Fala galera, tudo bem? Mas eu sou o Berto Tavares, hoje estou aqui na cidade de São Roque Hoje eu vou fazer a Rota dos Minos, né? Hoje eu tenho inúmeras vinícolas, agora são 14 horas e 34 minutos Também vou estar indo lá na Estação Ferroviária E estar apresentando a cidade aí pra vocês, tá bom? É isso aí, um grande abraço!